Bom dia, meninos! Bom dia! Pra onde você vai com esse cachorro, Rafinha? Ué, eu vou levar ele pra escola! Olha, o ônibus chegou! Bom dia, criança! Rafaela, pra onde você vai com esse cachorro? Eu vou levar ele pra escola, tia! É... Rafaela, você não pode levar animais pra escola! Regras de conduta para criança! Ah, tá bom! Eu vou deixar ele lá em casa rapidinho, já volto! Então vamos entrando aqui, enquanto a Rafaela vem! Henrique! E cadê sua mochila? Tá aqui! Meu Deus! Eu estava tão apressado que esqueci a minha mochila! Henrique, como é que você vai estudar seus materiais? Olha só! Regras de conduta para criança! Você nunca pode deixar o seu material em casa! Por favor, vá buscar! Tudo bem! Eu vou num pé! Volto no outro! Ah, vou do lado! Ai, lá vem os dois distraídos! Vem, senão vocês vão atrasar as outras crianças! Calma, tia! Calma, tia! Calma! Calma! Essas crianças! Gente, vocês ficaram sabendo que vai ter uma aluna nova na escola? É mesmo, Giovana! Como será que ela é? A aluna nova deve ser bem chata! Olha só, a aluna nova! Ah, é mesmo! Crianças! O que você está fazendo? Vocês não podem colocar a cabeça para o lado de fora do ônibus! Isso é muito perigoso! Regra de segurança no ônibus escolar! Ai, desculpa, tia! É que a gente está vendo a aluna nova! E ela é muito assustadora! Bom dia, pandinha! Bom dia! Posso sentar aqui? Não, claro que não! Esse é o lugar da minha mochila! E aqui? Eu posso sentar? Não, pode não! Peguei que você disse que ia sentar bem aqui, lembra? Ah, lembro mesmo! Eu posso sentar com você, garotinho? É, sabe o que é que... Bruno, você vai sentar aqui, não vai? É, não dá não! Eu sentar aí? É, Bruno, vem logo! A gente tem que ler aquele livro junto! Ah, eu lembrei! Gente, o que é isso? Por que vocês estão com preconceito com a nova aluna? Olha só! Regra de condutas e boas maneiras! Agora vocês não podem tratar a nova aluna desse jeito! Mas, tia, ela é muito estranha! Assustadora! Giovana, deixa a nova aluna sentar com você, por favor? Tá bom! Obrigada! De nada! Ai, meu Deus! Tomara que ela não faça nada com a Giovana! Vocês gostam de brincar? Gostamos! Então tá bom! Eu trouxe umas coisinhas pra gente brincar! O que tá acontecendo? Por que que vocês estão tudo em pé em cima do banco? Tem muitos bichos assustadores! Nada assustador, tia! Eu só trouxe os meus bichinhos de estimação pra gente brincar! Né? Jéssica, você não pode trazer os seus bichinhos de estimação para a escola! Ainda mais ficar assustando seus coleguinhas! Por favor, recolha todos! Tá bom, tia! Ai, ai! Vocês são muito medrosos! Medrosos? Eu não tenho medo de nada, não! Medrosos? Ai, gente! Você que tem bichos muito estranhos! Ok, ok! Já que vocês não quiseram brincar com os meus bichinhos, vamos comer chocolate! Espero que o chocolate seja de verdade! Pra você... Pra você... Pra você... E pra você! Obrigado! Parece que você é super legal! Criança, estamos che... O que que é isso? Ué, são os papéis do nosso chocolate! Inclusive, tá uma delícia, tia! Se a senhora quiser, eu vou um dia te dar! Você quer, tia? Ai, crianças! Olha só! Regras de conduta no ônibus escolar! Ou em qualquer outro lugar! Vocês não podem jogar lixo no chão! Mas por que não, tia? Porque assim, crianças, vocês poluem o ônibus todinho! Então, por favor, pega todos os papéis e joga no lixo! Tá bom! Muito bem, crianças! Vamos prosseguir! Porque senão a gente vai chegar no colégio atrasada! Ai, aqui tá tudo desanimado! Já sei! Eu trouxe uma bola! Vamos jogar, gente? Vamos! Pega a bundinha! Uhul! Êêêê! Iupi! Pega a bundinha! Crianças, o que é isso? Por favor, se comportem! Vocês não podem ficar em pé no ônibus! Além disso, vocês precisam todos ir sentados! Porque vocês precisam usar o cinto de segurança! Tá bom! Nossa, que legal seu joguinho! Eu quero jogar, deixa eu... Não, me dá! Não, me dá! Me dá! Ô! Você nem tava jogando! Mas eu não me agar! Uá! Uá! Bandinha, por que? Será que a tia tá chorando? Não sei! Vamos perguntar! Tia, por que você está chorando? Porque eu não quero ser mais a monitora de vocês! Vocês são muito bagunceiros e não querem aprender as regras de conduta e nem de segurança! Desculpa, tia! A gente vai usar as regras de conduta! Nós prometemos ser bons alunos no ônibus! E na escola também! Tudo bem, crianças! Ó, chegamos! Vamos! Eba! Tchau, motorista! Até mais tarde! Até mais tarde! Tchau! Tchauzinho! Tchau, crianças! Boa aula! Pessoal! Hoje, eu e meus amigos aprendemos as regras de segurança no ônibus escolar! E vocês, aprenderam? Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Beijo no coração de todos vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!